Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meus binitos e binitas, como vocês estão? Estamos aqui, muchachos, para mais um vídeo. Hoje vamos falar de jogos que ninguém conseguiu terminar, são tecnicamente impossíveis de terminar. Eu preciso definir umas regras para esse vídeo, que primeiro, nós não vamos falar de jogos que são impossíveis de terminar por serem infinitos. Tipo, sei lá, Pac-Man ou o joguinho mesmo do dinossauro do Google, quando aquela sua internet de merda cai, você quer quebrar o roteador e você joga esse joguinho do dinossauro, que é tecnicamente infinito, né? Não vou falar desses jogos aqui, eu vou falar de jogos que você não consegue zerar, pelo motivo de que o jogo não deixa você zerar. Por algum raio, algum bug, algum esquema, alguma merda que o desenvolvedor fez ali, alguma bagaça que o desenvolvedor fez ali, que arruinou o jogo e o jogo não é zerado. Simplesmente isso. Então, vamos falar disso aqui, de jogos impossíveis de serem zerados, nos joguinhos felizes, aquele joguinho difícil, né? Que você está jogando, passando mal, e aí, né? Você vai lá e você não pode zerar o jogo. É muita felicidade no coração. Então, vocês já sabem, deixa seu like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tá tudo aí. Na descrição pra vocês. E vem comigo. Bem, talvez eu precise falar aqui que maioria dos, na verdade, acho que todos os jogos, são jogos antigos. Porque, né, se o cara lança um jogo que não dá pra terminar por algum problema de programação, hoje simplesmente basta você baixar um update do jogo e tá tudo resolvido, né? Na verdade, muitos deixam até isso daí pro muito tempo depois, né? Tipo o Tony Hawk 5 que saiu, que não dava pra jogar o jogo completo, a não ser que você baixasse um patch de 7, 8 gigas. Pois é, os caras lançaram só o CD com a base do jogo e você tinha que baixar o resto. Que interessante. Mas não, vamos falar aqui de jogos, por exemplo, como o X-Men do Mega Drive. Esse jogo aí, que por sinal era um jogo bem mediano aí, de plataforma, beating up dos X-Men. Só que muita pouca gente zerou esse jogo por dois grandes motivos. O primeiro era o puzzle que tinha no jogo que mandava você reiniciar o computador. E tinha jogadores ali que ficavam meses procurando simplesmente o que tinha que fazer naquele puzzle e ninguém conseguia chegar numa conclusão. E como não era um jogo muito popular, que não tinha tudo nas revistinhas pra você consultar, você simplesmente desistia do jogo e não zerava. Ele se tornava meio que inzerável pra você. Acontece que esse puzzle de resetar o computador, reset the computer, que aparecia, você tinha que apertar o botão de reset do Mega Drive. E era isso, era um puzzle que quebrava a quarta parede. Porém, você não podia pressionar, você tinha que dar um clique muito rápido no reset, né? Porque se você pressionasse, ele realmente reiniciava. Você tinha que começar tudo de novo, que era desgrama, né? Então, tinha que fazer isso. O grande problema é que, além das pessoas não saberem disso e terem dropado o jogo e desistido, existiam umas versões que não davam pra fazer isso. Como o SEGA NOMED, que era a versão portátil e que tinha esse jogo também, bem, não tinha o reset lá. Não dava pra fazer isso com o reset. Então, o jogo, ele era injogável, interminável, ali depois que você chegasse nesse ponto. Ou no SEGA Genesis 3, por exemplo, que até tinha ali o reset, mas muitos dizem que não funciona. Não tem como você resetar o jogo. Então, é um jogo que também é inzerável nessas versões aí do Mega Drive. Então, é um jogo que, ao mesmo tempo que era inzerável em versões, ele era inzerável até na versão que dava pra zerar, porque ninguém sabia o que fazer, o que era bizarrésimo. Bubble Bubble Revolution, um joguinho de bolinhas. Você tinha que soltar no bolinha ali no mapa. E essas bolinhas ali te ajudavam a chegar no inimigo e tinha propriedades diferentes. Era um jogo bem diferente do normal. Porém, né, o jogo, ele tem um total ali de 100 levels que você tinha que passar. Mas, né, o jogo tinha uma diversidade interessante. Tinha inimigos e também tinha lutas de chefes. E ao chegar no level 30, você simplesmente tinha luta contra o chefe do jogo. Mas quando você chegava lá... Ué, cadê o chefe, véi? Pois é, mano. Por algum raio de motivo, eu não sei se foi sem querer ou se deixaram na mão de algum estagiário que tava aprendendo a codificar jogos por pouco tempo, mas por algum raio de motivo, esqueceram, mano. Esqueceram a bagaça do chefe dentro do jogo. Como se esquece o chefe? Cadê o time que testa o jogo? Ninguém teve a pachorra de terminar o projeto e chegar e falar vamos jogar o jogo desde o início até o final, zerar ele, né, e ver se tá tudo certinho, né, vamos lá. Por que que ninguém fez isso? Como isso é possível, mano? E pois é, o jogo você chegava no level 30 e simplesmente o chefe não aparecia, não estava lá. E sem derrotar o chefe, a programação do jogo simplesmente não reconhecia que você terminou a fase e você estava preso pra sempre no level 30, soltando bolinhas putaço da vida. Pois é, é, o jogo foi extremamente criticado por causa disso, afinal, você não tava nem em 50% do jogo concluído e você não podia zerar ele por causa simplesmente de ter lançado assim, sem teste nenhum. É óbvio que o jogo foi estritamente criticado, ele tem nota 30 e pouco lá no Metacritic, que é muito baixa. Pelo menos aqui, diferente de alguns jogos, né, os desenvolvedores corrigiram o problema e até deram uma cópia de graça de uma outra versão do jogo aí, para a galera que se sentiu aí prejudicada por causa disso. Pelo menos teve um pedido de desculpas, né. Mas, mano, sério, custava testar o jogo? Sei lá, dá pra um fã testar, um fã testa de graça jogos assim. Mas não rolou, não rolou. E em alguns jogos, enquanto eles vendem DLC pra você ver o final melhor, como Dead Space ou Azura's Wrath, tinha um jogo que não vendia DLC nenhuma. Na verdade, ele tinha um mau planejamento de mapa que simplesmente não te deixava zerar. Mas, bem, pelo menos você não precisava tirar dinheiro do bolso e passar raiva, né, tendo que ver o jogo incompleto. Mas, ainda assim, o jogo da Tartaruga Ninja do Nintendinho, ele tinha um certo problema quando ele foi portado para as versões dos computadores no DOS. É, se você passou raiva na fasezinha da água com aquele tempo maldito cronometrado que você sofria, a galera do PC passou por outros mal bocados, que talvez tenham feito eles odiarem plataformas, jogos de plataforma por toda a eternidade. Isso porque tinha uma plataforma no jogo que era impulável. É sério, o porte do jogo já não era um dos melhores. O som era meio bugado e não chegava muito aos pés na versão do Nintendinho, na verdade. Porém, por algum raio de motivo, os desenvolvedores colocaram uma plataforma que, diferente da versão original, no PC, no DOS, era longe demais. Então, tipo, não dava para pular. Você podia tentar de todas as formas possíveis. Não dava para pular. O personagem batia no pedacinho de tijolo lá em cima e caía. Simplesmente era um gap, era um espaço impulável do jogo. Por algum raio de motivo, essa fase ficou assim. Então, era inzerável. Você não podia passar desse ponto. Porém, estamos falando de PC, né? E tinha um cheitzinho maroto que dava para você fazer isso. Mas, da forma legítima, era totalmente impossível passar disso aqui. Então, era um jogo de certa forma que você também não podia zerar por causa de um bug de level design, simplesmente. Pois é, mano. Tartaruguinhas trollaram você. E se você acha que só o X-Men tinha a pachorra de quebrar a quarta parede, mas ao mesmo tempo que era interessante, ele ferrava o jogador de uma forma absurda, teve outro jogo que tentou fazer essa mesma pegada, que foi o Simon the Sorcery 3D. Era um jogo que veio para o Windows, de point and click, com fantasias, pra pra pi, pros universo, fantástico. Era um jogo bem mais ou menos, mas que ele tinha uma série de puzzles que você tinha que resolver. E um dos últimos puzzles, lá para o final do jogo, simplesmente precisava que você abrisse o drive de CD do seu computador. O grande problema é que algumas versões do Windows, principalmente mais recentes, isso não funcionava de forma nenhuma. E ainda tinha uma série de processos que o jogador precisava fazer para o jogo conseguir devidamente reconhecer que o drive de CD havia sido aberto, o que era uma verdadeira dor de cabeça. E, cara, hoje em dia, então, esse jogo é vendido na GOG por R$11,00. Mas, mano, que computadores tem drive de CD, basicamente? São poucos. Tudo bem que muitos que jogam esse jogo aqui por ser velho, jogam às vezes em computadores velhos que tem. Mas ainda assim, para fazer reconhecer, era meio complicado. E se você não tem um drive de CD, talvez você tenha que fazer gambiar, instalar um drive de CD virtual, para ver se funciona. O que, tecnicamente, torna o jogo praticamente inzerável. Você tem que ter muita força de vontade para querer fazer isso funcionar. E se funcionar, que em muitos casos não funcionava, era tenso demais. E sim, um jogo de ponticlique que você não via o final por causa do maldito puzzle que quebra a quarta parede. Desgramado. E um jogo velhinho, caduquinho da Silva, no grupo de risco, é o Great Goody Anus. Lá do Spectrum. Cara, esse jogo, ele tinha uma pegada ali, meio que era beat'n'up, né? Era um jogo que você tinha mesclas e lutas mesmo, de gladiadores. Era um jogo focado ali, em lutas em gladiadores. Mas também, você passava pelos levels aí, que ouvindo o projeto, você tinha que defender e atacar. E era basicamente isso o jogo. Você tinha que defender ali no momento certo e atacar as partes do inimigo que ia derrotando. Porém, né? Assim como o Dark Souls, que tem as caveirinhas que você acha que matou e elas ressuscitam do nada para te matar, aqui também tinha isso, um chefe final. Porém, esse chefe final era impossível de matar. Ele simplesmente era imortal. Por algum raio de motivo, o desenvolvedor David Perry, ele decidiu colocar o chefe imortal. Tem alguns boatos. Algumas pessoas dizem que simplesmente não tinha espaço do tamanho do jogo para colocar uma tela de animação mostrando ali que você tinha terminado o jogo. Então, por opção, ele preferiu deixar esse chefe inderrotável. Pois é, não dava. Mas se você tentasse, não ia. É claro que, né? Não subestime a galera. E é óbvio que instalaram aí hackers e modificações para fazer você passar desse chefe e tornar ele derrotável. Porém, tudo que se via depois era o começo de um level e simplesmente o jogo crashava e acabava por ali. Então, realmente era o final. Só que não tinha um final programado para o jogo. Olha que bizarro, mano. E, guys, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscreve aí no canal e deixe aqui nos comentários se tem algum jogo que você tentou jogar e você simplesmente não conseguiu zerar. Pode ser que você não tenha conseguido para o jogo ser bugado ou simplesmente foi porque era difícil demais. Deixa aí para poder saber. E muito obrigado pela atenção de todos. Um grande beijo, um abraço, um beijo no popô. Até o próximo vídeo e fui. E aí E aí